Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, nesta terça-feira 23 de fevereiro de 2021 e nesse vídeo aqui eu vou estar trazendo para vocês informações sobre o Botafogo da Paraíba é um jogador contratado pelo Belo para essa temporada, jogador que chegou para ser titular infelizmente ele sofreu uma contusão e eu vou falar para vocês o tempo que ele vai ficar parado o tempo que ele vai ficar de molho e não é pouco tempo não vou falar também que tem o goleiro do Paissandu, um dos goleiros do Paissandu que está deixando a equipe que está acertando com a equipe do Sul vou falar também sobre o Remo, o Remo que mais cedo trouxe a informação sobre o jogador Carius vou trazer atualizações sobre a contratação desse jogador e falar também que o Leão está trazendo um meia também não é só atacante que vai ser novidade nesta semana não também tem um meia chegando no Baianão nesta semana e eu vou falar para vocês quem que é ele também vou falar sobre os campeonatos estaduais, tivemos bola rolando hoje no Amazonas conhecemos aí, o campeonato do Amazonas conheceu os dois últimos classificados para as semifinais tivemos bola rolando também no Ceará e eu vou falar aqui para vocês então como foram esses jogos, os resultados e como ficou a classificação lembrando, se você está chegando agora, está gostando do conteúdo aproveite para se inscrever e ativar as notificações para você ser avisado sempre que tiver vídeos novos inclusive, já tem um vídeo aqui no canal falando sobre o campeonato catarinense é um vídeo especial para falar sobre o campeonato catarinense que eu trago as equipes, a fórmula de disputa e também os jogos das três primeiras rodadas depois você dá uma olhadinha aqui nas nossas playlists para você ficar por dentro do campeonato catarinense e outros vídeos como este também serão feitos ao longo desta semana então sem mais delongas, vamos ao assunto que interessa vamos ao assunto que trouxe todos vocês até aqui começando a falar então com essa notícia triste para o torcedor do Botafogo o Botafogo da Paraíba porque o atacante Bruno, que foi contratado para essa temporada chegou para ser o matador da equipe ele acabou rompendo os ligamentos do joelho direito em um amistoso feito contra o Náutico no último sábado e o tempo de recuperação do jogador é de seis meses ou seja, vai perder todo o primeiro semestre de acordo com o presidente do clube, o Alexandre Cavalcante o Botafogo vai ao mercado em busca de uma peça para repor o setor ofensivo a lesão do Bruno aconteceu ainda na primeira etapa do amistoso contra a equipe pernambucana o atleta deixou o campo se queixando de uma entorce no joelho direito no entanto, depois de ser examinado, ficou detectado o rompimento do ligamento cruzado anterior a lesão é grave e vai fazer o atleta perder o primeiro semestre da temporada como eu falei, isso significa que ele está fora da Copa do Nordeste e também do Campeonato Paraíba o Bruno foi um dos primeiros contratados pelo Botafogo para essa temporada ele inclusive assumiu a camisa 9 e deveria ser o centroavante titular do técnico Marcelo Vilar neste início de campanha e a gente torce aqui pela plena recuperação do Bruno porque esse tipo de lesão é séria mesmo, é complicada e que quando ele retornar aos gramados, não tenha pressa para retornar o tempo de espera é realmente duro mas às vezes você se precipitar pode piorar as coisas mas a gente fica aqui na torcida para que o jogador se recupere plenamente e volte no segundo semestre com todo o vapor e com fome de gols para voltar a fazer o que ele sabe fazer aí que é marcar gols bom, seguindo aqui com as informações vamos falar agora do Paysandu o Paysandu que está se preparando para a estreia no Campeonato Paraense já no próximo domingo e o Paysandu não tem mais o goleiro Gabriel Leite o goleiro que vinha se recuperando de uma lesão ele não vai renovar seu contrato com o clube o contrato que se encerrou no dia 31 de janeiro e ele está perto de assinar com o Pelotas o jogador sofreu uma lesão dias antes do último clássico repá pela Série C obrigatoriamente, de acordo com a legislação o jogador tinha que ter seu contrato renovado afinal, ele estava se recuperando de uma lesão o guarda-redes vinha realizando tratamento e já estava treinando com a equipe contudo, após receber a proposta do time gaúcho ele procurou a diretoria do Papão para buscar uma rescisão de acordo com a apuração feita pelo Globo Esporte Pará o Paysandu pagou salários referentes a fevereiro e também a março em troca da não renovação por mais 3 meses o jogador assinou um documento exibindo o clube de qualquer responsabilidade do tratamento e seguiu para o time gaúcho o Gabriel Leite chegou ao Paysandu para ser titular na temporada de 2020 e ele iniciou como titular na meta bicolor mas acabou caindo de rendimento e perdeu a posição para o Paulo Ricardo o Paulo Ricardo, que é cria das categorias de base do Paysandu ao todo, o Gabriel Leite disputou 25 partidas 24 partidas, melhor dizendo, pelo Paysandu e sofreu 25 gols a sua última atuação com a camisa do Papão foi no dia 11 de outubro na derrota de 2x1 para o Santa Cruz jogo este realizado no estádio do Arruda então está aí o Gabriel Leite, que vinha se recuperando de uma lesão e agora está acertando com a equipe do Pelotas para disputar o campeonato gaúcho ainda falando sobre os times paraenses tem muita informação aqui dos times do Pará conforme eu anunciei no vídeo mais cedo se você ainda não viu, veja aqui nas playlists que eu já gravei um vídeo na tarde dessa terça-feira o atacante Edson Carius agora acho que eu pronunciei certo porque até me corrigiram lá nos comentários eu pronunciei errado o nome do jogador Edson Carius será um novo reforço do Remo ele chega a Belém nesta sexta-feira para assinar o contrato até o final da Série B do Campeonato Brasileiro o empresário do Atleta já havia adiantado na reportagem do Globo Esporte que o acerto entre as partes estava pendente apenas na parte burocrática eram pequenos detalhes ali que separavam os clubes de chegar a um acordo o jogador pertence ao Fortaleza, é vinculado ao Fortaleza e estava emprestado ao Al-Jabalaim clube este da Arábia Saudita o contrato com o clube asiático iria até junho deste ano porém o jogador desde janeiro está no Brasil e vinha negociando com o clube paraense além de ter recebido outras propostas de acordo com o executivo de futebol do time cearense o Sérgio Papelin ele tinha dito que a rescisão contratual de Carius com o clube árabe só seria autorizada quando ele estivesse certo em algum outro time já que ele não fazia parte dos planos do Leão do Piscina no caso o Fortaleza o salário do jogador será dividido pelos clubes e essa não deve ser a única novidade do Leão nesta semana isso porque o meia Renan Oliveira já está em Belém para concluir os últimos trâmites e assinar contrato com o Remo o meia de 31 anos ele iniciou a carreira no Atlético Mineiro e chegou a ser considerado uma joia da base do clube mineiro ele estava jogando desde 2019 no futebol europeu e deve assinar com o Remo até o final desta temporada como eu falei o jogador surgiu na base do Galo e possui aí na carreira vários clubes como Vitória, Coritiba, Goiás, Esporte Recife, América Mineiro, Havaí, Náutico, CRB e por último o Botafogo de Ribeirão Preto o Botafogo de Ribeirão Preto aí que vocês veem na imagem ele vestindo a camisa do Botafogo bom, agora vamos falar dos campeonatos estaduais como tem muito campeonato estadual acontecendo neste meio de semana eu vou gravar um vídeo a parte esse vídeo vai sair amanhã cedo, na quarta-feira de manhã falando todos os campeonatos estaduais que terão jogos na quarta-feira aqui eu vou falar dos jogos que aconteceram nesta terça inclusive quando eu estava produzindo a pauta, separando os assuntos eu fui ver o jogo lá do Sampaio Correia contra o São José o jogo estava no intervalo e o Sampaio Correia estava vencendo por 3x0 então portanto no momento que ainda estou gravando o vídeo o Sampaio Correia está jogando ainda então o resultado do jogo do Sampaio Correia sai no vídeo de amanhã cedo junto com os demais jogos do Campeonato Maranhense que vão ser realizados nesta quarta-feira nessa parte aqui nós vamos falar dos jogos que aconteceram nesta terça-feira e a bola rolou por dois campeonatos vamos falar do Campeonato Amazonense que definiu aí os seus dois últimos times classificados para as semifinais lembrando que esse Campeonato Amazonense é o versão 2020 aquele que teve que ser remodelado, que teve que ter começado o zero um dos times que garantiu vaga na semifinal foi o Penharol que venceu e eliminou o Amazonas o Penharol acabou vencendo pelo placar de 3x0 e se classificou já o Manaus bateu o Nacional por 1x0 e também está na semifinal Penharol e Manaus se enfrentam nesta quinta-feira em jogo adiado da primeira rodada para definir o primeiro lugar do grupo lembrando que o Penharol aí o Manaus tem 6 pontos e o Penharol tem 4 pontos portanto o Manaus joga pelo empate na outra chave o Fast e São Raimundo que também estão classificados estou falando agora do grupo B se enfrentam nesta quarta para ver quem ficará no primeiro lugar da chave os dois times somam 3 pontos porém o Fast, como vocês podem ver aí na tabela de classificação possui um gol a mais de salto bom, do Amazonas para o Ceará vamos falar agora do campeonato cearense que está naquela primeira fase aquela primeira fase sempre lembrando que não conta com o Ceará e Fortaleza esses times só entram na segunda fase vamos falar aí dos dois jogos que tinham sido adiados da segunda rodada porque o Ferroviário e a equipe do Icaza estavam jogando a Copa Fares Lopes tiveram seus dois primeiros jogos adiados os jogos da primeira rodada já foram pagos no último sábado e nesta terça-feira foi a vez deles pagarem fazer e reporem os jogos da segunda rodada e o Ferroviário acabou conquistando aí sua primeira vitória no campeonato ao derrotar por 2x0 a equipe do Guarani de Sobral com o resultado o time soma 4 pontos no caso o Ferroviário e é o quarto colocado já o Guarani também soma 4 pontos mas por conta dos critérios de desempate está em penúltimo lugar e dentro da zona do rebaixamento no outro jogo reposto da segunda rodada o Icaza e o Pacajus ficaram no 1x1 e agora só eles dividem a liderança com 5 pontos ganhos vocês se lembram aí que tinha uma galera todo mundo com 4 pontos e agora o Icaza e o Pacajus aí se desgarraram um pouquinho foram a 5 pontos e dividem entre eles a liderança do campeonato a próxima rodada do Camargo Cearense na quarta rodada já acontece nessa sexta-feira com todos os jogos às 3h30 da tarde o Atlético jogará contra o Icaza o Crato recebe o Pacajus o Ferroviário terá pela frente o Barbalha e o Guarani pega o Calcaia esses não são os jogos da quarta rodada do campeonato cearense e como eu falei nesta quarta-feira pela manhã sai um vídeo aí falando de todos os jogos desta quarta-feira quarta-feira aí com vários jogos começando o campeonato catarinense então você fica ligado no canal se não está inscrito aproveite para se inscrever para você ser avisado quando esse vídeo esse tabelão como diriam os antigos quando tinham os jornais na época que saiam as tabelas o tabelão da rodada em vídeo nesta quarta-feira pela manhã então pessoal eram essas as informações que eu tinha para trazer para vocês aqui nesse segundo vídeo informativo desta terça-feira espero que vocês tenham gostado e se gostaram deixe seu like e deixe seu comentário porque dessa forma essas informações vão poder chegar a muito mais pessoas e a gente vai acaminhando aí também para os 4 mil inscritos por enquanto eu vou ficando por aqui um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo valeu tchau